Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor na sua infinita bondade e eterna misericórdia derrame sobre a sua vida e sobre a sua família as ricas bênçãos dos céus. A nossa mensagem de hoje vai trazer para você uma mensagem de que aquilo que sai da nossa boca é muito importante. As palavras proferidas podem causar um efeito positivo ou negativo. Tiago capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Eu pergunto agora, meu amado irmão, minha querida irmã, qual foi a primeira coisa que você disse esta manhã? Sim, quando você abriu seus olhos, quando você saiu da cama, sobre o que você falou, eu estou querendo só fazer você se questionar, porque as palavras que falamos são muito importantes, são poderosas e seremos responsabilizados por elas. Jesus disse que seremos punidos por aquilo que falamos. Mateus capítulo 12, versículo 37, porque pelas tuas palavras serais justificados e pelas tuas palavras serais condenados. Precisamos ter o poder de domar a nossa língua. No livro de Tiago, irmão de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 4, diz, Mas vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer que o impulso do timoneiro quer. Assim também a língua um pequeno membro, se se gabar de grandes coisas, pode trazer grandes prejuízos. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar aquilo que não devemos? Isaías 65, versículos 16, 17 e 18, diz, Aquele que se abençoa na terra, pelo Deus da verdade, será abençoado. Aquele que jura na terra pelo Deus da verdade, que jurarás, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos seus olhos. Pois eis que crio novos céus, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas, mas vós folgareis ao exultares perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozizo. O regozizo de Deus está presente em nossas vidas de uma maneira tremenda. Talvez hoje seja um dos dias que você amanheceu, aleluia, se sentindo fraco, cansado, achando que não vai chegar onde você quer. Talvez hoje você gostaria de estar conversando com Deus cara a cara, olhando nos olhos de Deus para ouvir Ele dizer, eu te entendo, eu te compreendo. Aquele olhar que Jesus olhou para Pedro, lá nos alpendres da casa de Anais, após Jesus ser preso e estar sendo ali torturado, Pedro negou como Jesus havia dito três vezes. e a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e o olhar de Jesus para ele foi de compaixão. Perguntado por uma ceva se ele conhecia Jesus, você faz parte dos galileus que andam com ele? e Pedro disse, não, eu nem o conheço. E na terceira vez, como Jesus havia dito, o galo cantou. E Pedro então viu o cumprido que Deus tinha dito. E Pedro com o olhar de desespero, olhou para Jesus e o olhar de Jesus estava cheio de compaixão, dizendo, Pedro, eu te entendo. Talvez hoje você tenha que dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me entende. Talvez hoje você precise se perdoar. Talvez hoje você precise se libertar de você mesmo. A maior libertação que conseguimos é quando nos libertamos de nós mesmos. Das palavras que falamos, que não fazem sentido, que só trazem problemas, porque aquilo que sai da nossa boca, vamos prestar conta. Hoje talvez você esteja dizendo para Deus, 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 eu preciso. Eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu olhar misericordioso sobre a minha vida. Hoje talvez você tenha que dizer para Deus, Senhor, que bom que li na tua palavra que a tua misericórdia dura para sempre. O princípio da sabedoria é humilhar-se debaixo da potentosa mão de Deus. como é que está o seu coração hoje? Como é que está os projetos, os sonhos, aquilo que você tem planejado para você mesmo, como é que está? Talvez você tenha que dizer, Senhor, que os meus sonhos sejam teus sonhos. Senhor, eu sou imperfeito e não consigo fazer as coisas como o Senhor gosta, então me ensina. Senhor, evita os meus erros, me aperfeiçoa cada dia, que o teu Santo Espírito não me abandones, como disse Davi no Salmo 51, pode me tirar tudo, mas não me tire. Não me tire, teu Santo Espírito, pois sem ele eu não sei viver. Hoje talvez a nossa oração da manhã seja uma oração de arrependimento, de busca pelo Deus que perdoa, pelo Deus que nos entende, pelo Deus que decreta a nossa vitória, pelo Deus que sabe exatamente como estamos nos sentindo. Talvez hoje haja uma necessidade de um grito, o grito de Pedro naufragando no mar da Galiléia, gritando o sonho, Senhor, socorre-me! E logo em seguida, após essa, mais rápida oração de toda a Bíblia, ele vê a mão do Senhor estendida, levantando ele, pois ele estava submergindo e dizendo, Pedro, por que duvidaste? Talvez hoje nós tenhamos que dizer para Deus que precisamos andar nos caminhos dele, que precisamos da perfeição dele, precisamos deixar a carnalidade, buscar a espiritualidade com mais intensidade, para vivermos os sobrenaturais de Deus e entender perfeitamente aquilo que Deus quer para nossas vidas. hoje é um dia onde nós temos que olhar para Deus e dizer, Senhor, tende misericórdia de cada um de nós. E Deus vai olhar e dizer, eu te compreendo, eu te entendo, me dê aqui sua mão, eu te ajudo com a minha destra vida vitoriosa. Se perguntassem para você agora, como é que está o seu... o seu cartão batido por Deus, como é que está? Todos os dias Deus bate o seu cartão dizendo que você fez as orações diárias, que você permaneceu no centro da vontade dele, que você realizou aquilo que é desejo do coração de Deus, ou apenas Deus vai dizer, tem muitas faltas. Já era para ter sido demitido por justa causa. Mas de justa causa, o que nós temos é o sacrifício da cruz. Sim, Senhor, o sacrifício da cruz. Então vamos orar agora. A nossa oração vai ser uma oração para dizer para Deus, Deus, Pai, no santo nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos pomos aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, por tamanha pequenez, pedindo Deus que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia, porque nos compreender, nós sabemos que o Senhor nos compreende. mas Deus, nós precisamos ouvir a Sua voz dizendo, eu Te entendo, eu Te compreendo. Nós necessitamos que esta oração de pedido de perdão, de perfeição, ela seja ouvida e respondida no profundo, no recôndido do nosso coração, para nos trazer paz. A paz que só o Senhor tem para dar, a paz que excede todo entendimento. Hoje, Deus, nós queremos dizer, Senhor, nos perdoa, Pai. nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda injustiça, nos faz pessoas melhores, enchendo os nossos corações de paz e nos dando, acima de tudo, esta certeza que nós precisamos ter. A certeza, Pai, do Teu perdão, do Teu olhar misericordioso. Senhor, só o Senhor compreende o pecador. Só o Senhor entende as razões que levaram Ele, sabe, parar um pouco de ouvir a Tua voz e caminhar por caminhos tortuosos, mas hoje, os Teus filhos e filhas estão dizendo, perdoa-nos, Pai. Para que possamos sermos cheios do Teu Santo Espírito, nos perdoa, Pai. Nos perdoa e nos aperfeiçoa a cada dia. Muda dentro de nós aquilo que precisa ser mudado. Nós queremos, Paisinho querido, Deus amado, nós queremos estar, Senhor, como vasos na roda do oleiro, buscando a perfeição desejada, buscando em Ti, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós precisamos, Deus, exatamente disso, porque sem isso nós não temos paz, não temos alegria, não temos, Pai querido, Deus amado, o Teu olhar cheio de misericórdia, dizendo para nós que nos compreende, que nos ama e que tem tudo para nos fazer sorrir. Talvez, Pai, seja esse o momento de nós pensarmos, pensarmos na cruz do Calvário, pensarmos no Teu sofrimento, nas dores sofridas na cruz por amor a cada um de nós. a alegria que só o Senhor tem para nos dar. Aperfeiçoa-nos, Pai, enche-nos da alegria da Tua presença e abençoa todos que estão ouvindo. posso ver pelos olhos da fé que tem filhos e filhas que estão chorando, porque estão ouvindo nesta oração tudo o que gostariam de dizer para o Senhor, mas há um medo, pensando que o Senhor não vai compreender, há um medo de não ser entendido, compreendido e de não receber o Teu perdão por completo. Esse medo, Pai, tem trazido aos Teus filhos e filhas dores atrozes no coração, momentos de tamanha angústia, mas há, Pai querido, Deus amado, a vontade dos Teus filhos e filhas de olhar em Teus olhos e dizer, Jesus, Tu sabes que Te amo, Tu sabes que Te amo, Tu sabes que Te amo e preciso de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Que o Senhor possa abençoar a todos, meu Deus, que estão buscando agora a paz, a alegria para estar na Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome. O Senhor enche de alegria os Teus filhos e filhas nesta manhã e durante toda a vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Muito bem, amados, Deus abençoe vocês poderosamente. Nós nos encontramos daqui a pouco com a permissão de Jesus Cristo do culto do lar. Compartilhe esta oração, compartilhe o link do canal para as pessoas se inscreverem. Nos ajude a fazer a obra de Deus, tá bom? Fica na paz, fica com Jesus. Deus ama-nos de uma maneira extraordinária e você sabe disso. A única certeza que nós temos nesta vida é do amor de Deus por cada um de nós. Amém. Fiquem na paz. Espírito Santo o que é 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 o que é. E o que é 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 o que é.